A fabricante de módulos fotovoltaicos AE Solar apresenta a nova série de módulos solares N-Type Top-Con com 22,2% de eficiência. A série Meteoro é mais uma inovação lançada pela empresa AE Solar. Os novos painéis têm uma coeficiência de temperatura de menos 0,35% por grau Celsius e vêm com uma garantia de potência de 30 anos para 87,4% do rendimento inicial. A AE Solar tem se tornado tendência no mercado global de módulos fotovoltaicos por levar seus lançamentos a um novo patamar para a indústria de fontes renováveis. A tecnologia N-Type Top-Con é a mais nova tendência para o mercado. Demonstra maior bifacialidade em comparação com as células solares PERC. O valor entre 75% a 85% leva a um maior rendimento energético. Os módulos com a tecnologia Top-Con têm uma eficiência muito próxima das células solares de heterojunção HJT e o IBC com um fator positivo de melhor preço e maior estabilidade na cadeia de suprimentos. O fabricante oferece 15 anos de garantia do produto, 30 anos de garantia de potência para 87,4% do rendimento inicial. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e fique ligado na programação da Solar TV. Um abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri